Olá, boa noite. Cancelada a audiência pública que discutiria o fim da circulação de carroças em Porto Alegre. Em clima de tensão, carroceiros e carrinheiros fizeram protesto em frente à Prefeitura. Governo gaúcho lança regime de previdência complementar para novos servidores públicos. Polícia Civil desarticula a quadrilha que distribui a drogas em cinco estados. Rio Grande do Sul é o quarto do país em número de doadores de órgãos. E Passo Fundo revitaliza um dos principais cartões postais da cidade. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Foi cancelada a audiência pública organizada pela Defensoria do Estado sobre a proibição da circulação de carroças em Porto Alegre. É que o espaço escolhido para a reunião ficou pequeno para o grande número de manifestantes. Tensão e frustração marcaram o encontro, que terminou em protesto no centro da capital. O local onde aconteceria a audiência tinha capacidade para 80 pessoas, mas o número de participantes passou de 300. A maioria era de carroceiros e carrinheiros. Prestes a serem proibidos por lei de circular nas ruas da capital, eles estavam com os ânimos acirrados e queriam não só um lugar para sentar, mas também ser ouvidos. O evento iria abordar as consequências desta restrição para quem tira o seu sustento do lixo. Em primeiro lugar, são pessoas que exercem uma atividade lícita. Então, cabe a elas escolherem se querem ou não trabalhar com esta atividade. Em segundo lugar, me parece que algumas alternativas oferecidas pelo projeto são alternativas que não se adaptam ao perfil dessas pessoas. E essas pessoas não vão se colocar no mercado de trabalho formal por N razões. E essas pessoas estão sem remuneração para manter a sua sobrevivência da sua família. A principal crítica dos catadores é quanto ao programa Todos Somos Porto Alegre, implantado pela Prefeitura em 2012, que pretende tirá-los das ruas gradativamente através de cursos de qualificação. A prefeitura não está, por exemplo, está dando curso para as pessoas, para o apeleiro, mas não adianta curso sem serviço. Todo esse povo que está aqui é um povo de trabalho, é um povo que nasceu fazendo isso e vai morrer fazendo isso. Muitos desses trabalhadores não saberiam como sobreviver de outra forma. Como é que tu te imaginas se tirarem a carroça? O que é que tu vai fazer da tua vida? Não vou fazer nada, eu não vou morrer de fome, porque não, roubar eu não vou roubar, porque roubar, como é que eu vou roubar? Eu não posso roubar, eu vou morrer de fome. Estão com essa lei para tirar a carroça, como é que nós vamos trabalhar? Se tirar a carroça, como é que nós vamos viver? Já chamaram nós de ladrão, já de lixo, nós não roubemos, nós reciclamos. Segundo a Prefeitura, mais de 2 mil famílias estão cadastradas no programa e cerca de 800 carroceiros e carrinheiros já foram qualificados. A coordenadora do projeto diz que a iniciativa será prorrogada para atender mais pessoas. É um programa que tem muitas complexidades e até dezembro, essas pessoas que, por exemplo, fizeram o curso e não conseguiram se inserir, elas podem voltar a procurar o programa, que nós estamos com parcerias importantes com empresas para que eles tenham acesso a entrevistas em vagas de emprego. Protetores dos animais que foram ao local onde aconteceria audiência defendem outras alternativas. Nós não somos contra os carroceiros nem os carrinheiros, mas temos alternativas como o cavalo de lata, como a bicicleta, as bicicletas não sofrem, os cavalos sim. Os cavalos são vítimas e os carroceiros e os carrinheiros também são vítimas da má gestão pública. Com o cancelamento do debate, carroceiros e carrinheiros fizeram um protesto em frente à Prefeitura de Porto Alegre. Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Caxias do Sul. A Operação Tempestade, deflagrada hoje pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, cumpriu também sete mandados de busca e apreensão no loteamento Campos da Serra, do programa Minha Casa Minha Vida. A suspeita é de que apartamentos tenham sido invadidos por traficantes. Os agentes apreenderam drogas em um veículo clonado. Desarticulada hoje uma das principais quadrilhas de distribuição de drogas sintéticas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O grupo tinha articulações em mais três estados. A Operação Reflexo atendeu 33 pessoas, entre elas lideranças da organização. E boa parte dos investigados é de classe média alta e sem antecedentes criminais. A movimentação no pátio do Denarque era da chegada dos presos. Aqui no Rio Grande do Sul, os mandados foram cumpridos em pelo menos oito cidades do litoral norte e da região metropolitana. A partir de rotas internacionais da Europa, Paraguai e Uruguai, os integrantes da quadrilha, que atuavam em diferentes profissões e viviam vidas luxuosas, eram abastecidos de êxtase, LSD, anfetaminas e MDMA, além de sementes de skank para o plantio da maconha. São presos de classe média alta, a maioria deles totalmente sem antecedentes criminais, que para a sociedade passavam uma imagem de pessoas comuns e que, na verdade, eles espelhavam reflexos de narcotraficantes, daí o nome da Operação Reflexo. A distribuição, ela possuía circunstâncias específicas. Quando eles atuavam no atacado, eram para outros traficantes. Por exemplo, vamos supor, os traficantes de Santa Catarina venderem atacado aqui em mil, dois mil, três mil, dez mil, quantidade de êxtase para o traficante daqui do Rio Grande do Sul. A partir daí, se vendia no varejo antes das festas e também nas festas, onde ele consegue um valor muito maior nesse entorpecente. A investigação começou há dez meses durante a Operação Verão aqui no nosso litoral, mas o principal local de atuação era Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Em períodos como o Réveillon, Carnaval e o Feriado de Páscoa, o grupo movimentava até meio milhão de reais por mês. O trabalho da Polícia Civil foi articulado entre os dois estados, mais São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. A característica da venda de drogas sintéticas é um pouco diferenciada desse tráfego de massa, ou seja, há uma interlocução, uma rede de relacionamento muito mais próxima e de conhecimento entre traficante e usuário, que acaba fomentando isso de uma maneira muito particular, até pelo meio em que isso acontece, geralmente, na questão do tráfego de drogas sintéticas, que é um meio de classe média alta, até pelo valor que as drogas sintéticas possuem. Significa a retirada do mercado de drogas que iam afetar a saúde dos usuários, mas também, principalmente, iriam produzir os crimes conexos, os homicídios, roubos e outros crimes que vão além do tráfego de drogas. Combate ao abjeato. Onze pessoas foram presas em flagrante durante a ação contra o furto e o roubo de gado em São Luís Vonzaga, nas missões. Os policiais também apreenderam armas e carne de caça. A operação foi batizada de boi deitado, porque os bandidos carneavam os animais no local do crime, praticado por encomenda. A investigação calcula que cerca de 200 animais tenham sido abatidos entre agosto de 2015 e março deste ano. As temperaturas ficam agradáveis nesta quinta-feira na região leste do estado. Em Porto Alegre, dia de sol com algumas nuvens. A máxima chega aos 26 graus. O sol predomina e a máxima alcança os 26 também em Novo Hamburgo. No litoral norte, dia ensolarado e pouca nebulosidade. Mínima de 12 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição os serviços que os bancos devem oferecer de graça aos correntistas. E logo após o intervalo, as mudanças no regime de previdência do IP. É em instantes. Mais um dia de temperaturas em elevação no oeste do estado. Em Uruguaiana, quinta-feira de tempo firme e calor de 28 graus à tarde. Mesma situação em São Borja, onde a mínima vai ser de 13. Dia ensolarado e pouca nebulosidade também em Alegrete, onde as marcas chegam aos 28 graus. Incêndio mata mãe e filho em uma residência de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. A mulher tinha 82 anos e o filho 47. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou durante a manhã após uma explosão. Mas ainda não se sabe o que provocou as chamas. A suspeita da polícia é de que o próprio filho tenha causado o incêndio e depois se suicidado. Na casa foi encontrada uma arma com uma cápsula deflagrada. À tarde, peritos estiveram no local para investigar as mortes. Novas regras para a aposentadoria dos servidores públicos gaúchos. Foi lançado hoje o Plano de Previdência Complementar do Estado. As mudanças valem para quem ingressou no Serviço Público Estadual a partir do dia 19 de agosto. A adesão à Previdência Complementar não é obrigatória. O servidor continuará contribuindo com 13,25% e o Estado com outros 13,25% que serão geridos pelo IP. No entanto, a partir de agora, o benefício pago ao aposentado deixa de corresponder ao salário integral e fica limitado a R$ 5.189,82. O servidor deverá contribuir com a Previdência Complementar caso queira receber acima desse valor. Sobre o que excede o R$ 5.189,00 é a base de cálculo que a gente chama de salário de participação da RS Prev. Incide a alíquota que o servidor escolher. Ele pode escolher qualquer alíquota, qualquer valor a partir de R$ 4,5. O Estado vai acompanhar o mesmo valor escolhido pelo servidor. A lei fixa um limite para a contribuição do Estado que é de 7,5% sobre esse excesso do R$ 5.189,00. Sobre essa parcela que supera o teto do INSS. Quem já havia ingressado no Serviço Público pode optar por permanecer com as regras anteriores ou mudar para o novo regime. A Previdência Complementar segue o modelo do governo federal. O secretário-chefe da Casa Civil caracteriza a mudança como drástica, porém necessária. Ela muda o paradigma porque ficará facultado ao servidor a opção de buscar uma complementação à sua Previdência. Invertendo aquela lógica de manter o seu salário da ativa quando do aposentado. E isso é uma mudança importante e que vai ficar na decisão do servidor. O governo do Estado estima que o retorno da implantação do novo modelo deve acontecer dentro de 20 anos. Esses valores superiores ao teto do RGPS vão encontrar um equilíbrio a partir de 20, entre 20 e 30 anos. Se chega a um equilíbrio entre despesa e receita. Ou seja, a médio prazo é uma saída para a Previdência nesse sentido. A Previdência Complementar será gerida pela RS Preve, uma fundação pública de direito privado sem fins lucrativos. No primeiro semestre do ano, o número de doadores e de transplantes cresceu no Rio Grande do Sul. Os dados são de um levantamento da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. O Estado é o quarto do país com mais doadores. Mesmo assim, muita gente continua na fila de espera por um órgão novo devido à ausência de autorização da família do doador. A alegria de fazer um transplante. Dona Maria Roselena recebeu um rim novo, se recupera bem e é pura gratidão. É um gesto muito bonito. Nem sei mesmo o que dizer. Agora, a felicidade é bastante. Sorrisos assim estão mais frequentes graças ao aumento no índice de transplantes no Estado. O número de doadores aumentou de 115 para 142 na comparação do primeiro semestre deste ano com o do ano anterior. E a taxa de doadores por milhão de habitantes subiu de 20 para 25. As equipes que cuidam dos doadores, que conversam com as famílias, estão mais capacitadas para cuidar dessas famílias e desses potenciais doadores. Mas a negativa das famílias ainda é o principal motivo que impede as doações. Em cerca de 40% dos casos, os transplantes não são feitos porque as famílias não deixam. Dos 349 possíveis doadores notificados no início deste ano, 46 tinham doenças que impediram a doação. Mas em 161 casos, foram as famílias que impediram o procedimento. O trabalho destas enfermeiras é visitar os familiares de pacientes com morte encefálica nas UTIs de 25 hospitais de Porto Alegre e região metropolitana. Elas explicam como ocorre a coleta dos órgãos e tiram muitas dúvidas. O que a gente escuta também das famílias é em relação ao corpo, o medo de como vai ficar o corpo após a doação dos órgãos, se vai ficar mutilado, se vai ficar alguma coisa visível no velório. E isso a gente passa para as famílias que não, que isso não acontece. Elas também dão palestras em escolas e empresas para conscientizar sobre a importância de se avisar que é doador. Todo mundo converse com a família, se quer o desejo de ser doador, que fale e expresse para a família. Ana Maria também está sorrindo. Ela recebeu o outro rim doado pela mesma pessoa que salvou a dona Maria Roselena. Uma pessoa, duas vidas salvas. Meu grito disse, mãe, eu vou sair daqui, quando a senhora sai daqui, eu vou botar todos os meus órgãos, vou doar todos os meus órgãos. Cartilha chama a atenção para os direitos da mulher com deficiência. A publicação Mulheres com Deficiência, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos foi lançada hoje pelo Grupo Inclusivas e pela ONG Coletivo Feminino Plural. O evento integra as atividades da Semana da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre e marca os 10 anos da Lei Maria da Penha. A publicação faz parte de um projeto que visa incluir as mulheres com deficiência nas políticas de enfrentamento à violência doméstica. Em tempos de crise econômica, controlar o orçamento e cortar gastos são medidas que já fazem parte da rotina de muitos brasileiros. Dá para economizar em quase tudo, até nas tarifas cobradas pelos bancos. Por lei, as instituições bancárias devem oferecer gratuitamente alguns serviços, principalmente para correntistas que fazem poucas movimentações financeiras. Cada um resolve como pode em tempos de dificuldades financeiras. As vendas na Banca da Rose, que trabalha há 15 anos na Praça da Alfândega, caíram bastante. Na casa dela, a principal economia tem sido as substituições no supermercado. A gente fica olhando as marcas, mas a gente escolhe a marca mais barata que tem, para poder comprar mais, levar mais coisa, alimento. O que a gente precisa, a gente procura a marca mais barata, para poder comprar mais, porque se é mais caro, a gente compra menos. Outro ponto em que todo mundo tenta economizar é na conta da luz. A gente olha uma peça, a outra luz não é ligada. Se a gente sempre foi, muitos anos atrás, a gente sempre foi de fundo usar bastante luz, né? A gente sabe que é caro, mas vem 200 e pouco, 100 e pouco, que é o valor que vem, né? Então a gente tenta economizar de tudo quanto é jeito, né? Já o Wagner lembrou de um serviço que a gente paga provavelmente mais do que utiliza, as tarifas bancárias. E ele está disposto a reduzi-las. Ele descobre tantas taxas que a gente até se perde, sinceramente. Na verdade, eu pago taxas que eu nem sei de que que eu estou pagando. Essa é a realidade. Eu estou pensando em tentar fazer uma readequação do que eu estou pagando, que eu estou pagando as taxas bem caras. E pode. Para quem tem poucas movimentações financeiras desde 2010, o Banco Central instituiu a conta sem mensalidade. Todo banco deve oferecer esses serviços essenciais gratuitos, mas limitados. Um cartão somente de débito, quatro saques, dois extratos, duas transferências e dez folhas de talão de cheques. A cada mês, além de consultas à internet. O Procon sugere solicitar primeiro o contrato atual do banco e avaliar a mudança como forma de economia. Naquele contrato tem item por item o que você contratou. E ali você vai ver o que você precisa e o que você não precisa. O serviço essencial é um direito, está disponível, todos os bancos têm que te oferecer. E você pode contratar um serviço extra individual. Eu quero um cartão de crédito. Bom, é um custo à parte. Não quer dizer que você vai participar de um outro pacote que você não quer, com mais serviços que você não precisa, para usar um dinheiro que você não tem. A quinta-feira segue com tempo firme na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, dia de sol com algumas nuvens. Máxima de 26 graus. Mesma situação em Santa Maria, onde a mínima vai ser de 12 graus. Em Cachoeira do Sul, o sol predomina e as temperaturas ficam agradáveis. Máxima de 26 graus. E assista no próximo bloco. Escola de Novo Hamburgo ensina alunos a realizar tarefas pensando no meio ambiente. É logo mais. Quinta-feira de tempo firme no norte do estado. Na serra, o sol predomina e as temperaturas aumentam. Máxima de 24 graus em Caxias do Sul. Mesma situação na região do Planalto. Mínima de 11 graus em Passo Fundo. No noroeste, o dia vai ser ensolarado, com poucas nuvens. Os termômetros alcançam os 26 graus em Ijuí. Festival Paralímpico na capital. A primeira edição do evento ocorreu nesta quarta-feira no Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Foram praticadas modalidades como atletismo, judô, tênis de mesa, voleibol sentado, esgrima em cadeira de rodas e bocha. A programação faz parte da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Outros dois festivais paralímpicos devem ocorrer este ano em Passo Fundo e Venanço Aires. Um dos principais cartões postais de Passo Fundo na região norte foi revitalizado. Com as obras e adequações, a Praça da Cuia ganhou novos ares. Passou, inclusive, a ser mais valorizada por moradores e visitantes. O espaço de lazer guarda muitas histórias. Já foi até cenário de filme. A reportagem da UPF TV foi até lá ver como ficou esse lugar tão querido pela população. Entre as duas torres da Catedral, a Cuia de Chimarrão. É aqui na Praça Marechal Floriano, em Passo Fundo, que fica um dos mais importantes símbolos da tradição gaúcha. A Cuia e a Bomba. Historicamente, transformou toda essa região que antes era uma região periférica. E depois acabou se transformando com a chegada da ferrovia também nesse espaço urbano central. E que a partir daqui também, com a chegada da Cuia e com todas as construções, transformou todo o espaço. É ainda o centro, o ponto de referência para todo mundo, especialmente para quem vem de fora, para se localizar na Praça da Cuia, onde tem a Catedral. Às vezes os próprios cidadãos não sabem o nome da praça, mas sabem que é a Praça da Cuia. A Cuia foi um presente do ex-governador de São Paulo e que viria a ser presidente do Brasil, Jânio Quadros. A doação foi feita em 7 de agosto de 1957, nas comemorações do Centenário de Passo Fundo. Já a Praça Marechal Floriano foi criada nos anos 40. Na época, era conhecida como Praça da Matriz, porque em frente havia uma capela, onde hoje está a Catedral. Na década de 70, serviu de cenário para o artista Teixeirinha, no filme Gaúcho de Passo Fundo. De ponto turístico e cenário de filme no passado para ponto de encontro nos dias atuais. Essas são lembranças que fazem da Praça Marechal Floriano um local de referência para a cidade de Passo Fundo. Referência para famílias, os jovens, idosos ou simplesmente para quem utiliza a praça como um atalho. A gente viu as pessoas passando, circulando. O fato dela ter ficado mais aberta realmente acolheu melhor as pessoas, porque as pessoas, acredito que já tinham um pouco de medo de entrar aqui dentro por causa do excesso de árvores. A própria configuração da praça é a mesma desde os anos 40 e é o centro de Passo Fundo. Então é sempre importante a gente conhecer ela, circular por ela e conviver com ela. Amanhã o tempo continua firme no sul do estado. Em Bagé o dia vai ser ensolarado com poucas nuvens, mínima de 13 graus. Situação semelhante em Pelotas, onde as marcas chegam aos 26. No litoral sul, predomínio de sol e temperaturas amenas. A mínima vai ser de 13 graus em Rio Grande. Programação homenageia o escritor e ilustrador gaúcho Hermes Bernardi Jr. Textos, fotos, vídeos e objetos pessoais do autor estão expostos no saguão do Teatro Renascença, em Porto Alegre. Nesta quarta-feira também teve contação de histórias e bate-papo sobre o artista que morreu no ano passado. A mostra tem entrada franca e segue até o fim do mês. A construção de um mundo melhor pode começar na escola. Um projeto desenvolvido em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, incentiva estudantes a pensarem primeiro na consciência ambiental antes de executar tarefas. Aliando várias disciplinas, a ideia é construir sem destruir, como nos mostra a reportagem da TV Fevale. Quatro áreas do conhecimento nortearam o desenvolvimento do projeto que propôs a criação de casas sustentáveis. Ciências humanas, ciências da natureza, matemática e as linguagens, então são todas as áreas envolvidas. São sete professores, então das disciplinas de Geografia, Física, Artes, Matemática, Português, Literatura, Inglês, então está tudo isso junto. São terceiros anos do ensino médio, todas as turmas da manhã e são 20 projetos. A construção das maquetes começou no primeiro trimestre deste ano. Os estudantes tiveram que planejar a Casa dos Sonhos de uma maneira sustentável, usando materiais recicláveis. Eles tiveram a ideia de colocar formas de aproveitamento de fontes de energia renováveis e o aproveitamento da água através do uso de cisternas. Entre os trabalhos produzidos estão maquetes baseadas em estilos artísticos, como modernismo, surrealismo, barroco e outros. O nosso trabalho foi inspirado no período literário expressionista, expressionismo, que surgiu no século XIX e XX e que tratava como a principal característica a subjetividade dos sentimentos dos autores. E que tipo de material vocês utilizaram? O material que a gente mais utilizou foi o papelão para fazer os móveis e as paredes a gente fez com o MDF. E o que vocês acharam de elaborar essa atividade? Foi uma atividade bem diferente, que exigiu bastante esforço e envolveu bastante matérias também. Uma consciência ecológica e ambiental. E a questão principal, eu acho que no bojo do trabalho, é essa questão de linkar o conhecimento. E você fica agora com imagens do fogo simbólico da Semana da Pátria, que está no Paço Municipal de Porto Alegre. A chama fica em vigília para visitação pública até o dia 1º de setembro, quando vai ser conduzida por atletas até o Monumento do Expedicionário. Nós voltamos amanhã às 7h15 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Tchau! Tchau!